Antes de ir pra São Paulo, aquela época que eu fazia o Muay Thai, que eu engordei, e aí com você eu consegui perder bastante medida? Total, eu me lembro disso sim. Então, isso aí é força de vontade e ter uma pessoa te motivando. E aí! Como é que eu estou aqui pra você? Está aparecendo meu rosto? Está aparecendo meu rosto? Está aqui. Está aparecendo meu rosto? Está aqui. Está chegando demais, demais, né? Está dando êncone pra mim. Obrigado. Obrigado. Eu falei isso já tem muito tempo. Como é que é? Você também está escutando com eco? Não. Você está escutando com eco? É, estava dando alguns, mas agora eu acho que está... Luiz Carlos Boda Sarim está assistindo a gente agora. Acabou de entrar. Tio Nilo. Tio. A galera pontual mesmo. Chegou bem na hora mesmo. Para mim, sua voz está atrasada. Está sua casa aí, não coloca no... Não coloca aí no... Sala de vídeo, não. Deixe os comentários aqui. Não mande os comentários para a sala de vídeo, que senão eu não vejo. Tia Cida. Tio Nilo. Aí, a galera está chegando na hora. Sem ter a dez pessoas, a gente... A gente não se... Tio Nilo. Tio Nilo. Ai, que fofinhos! Uhul! Eu estou te escutando. Daí está dando... Coisa que você já falou, tá? Estou escutando. Estou. Ó. Estranho, né? Ué, cadê o Júlio? Ah, ele não está aqui. Ah, não? Está com os amigos dele. Sei. Estou escutando tudo de novo. Tudo de novo o que a gente já falou. Mas como que isso é possível, gente? Aqui está tudo ok. Não sei. Deve ser internet ou alguma coisa assim. Cadê minha mãe? Minha mãe, minha mãe, minha mãe. É, mãe. Você está assistindo. Deixa aí nos comentários. Pessoal, daqui a pouco a gente vai começar. Estou esperando algumas outras pessoas aí interessantes também junto com a gente. A minha mãe, a Tia Cida, está curtindo. Curtindo o quê? Isso. Olha, o Wagner acabou de chegar aqui. Sete pessoas. Você consegue ver os comentários daí, meu irmão, Eduardo, ou não? Consigo. Quando comentam, né? Por enquanto não comentando. Não. Você não consegue ver os antigos, não? Todos, não? Consigo. Quem está assistindo também, você consegue ver? Sim. Estou com o Tianino falando que está assistindo. Não vai assistir. Acabou de chegar outra pessoa interessante aqui. Deixa eu ver quem que é. Você conseguiu enxergar a minha mãe falando? Consegui. A letra é pequenininha, né? Pequenininha, só ampliar aqui. Ô, Tia, compartilha. Compartilha a aba. É, ó. É só você clicar na aba de compartilhar. Não, 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 não. Não, 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 não Ah, eu não consigo baixar aqui para poder compartilhar também, né? Ah, é gostoso. Estou compartilhando. Total. Está frio aí? Frio demais, Dani. Estou doido. E aí? E aí, está frio também? Não, é que está quente. Está em calor. Quente? Bastante. Você falou alguma coisa? Está repetindo? Não! Eu estou. O quê? Está repetindo tudo de novo o que você estava falando. Será que você não está em algum lugar com eco, não? Deu. Doido, vamos começar? E o pessoal vai chegando aos poucos. Depois, quem perdeu, assiste a gravação depois nas mídias. Beleza. Acho que agora parou de fazer eco. Graças a Deus. Ainda está esperando? Não, eu falei. A gente pode começar? Podemos. Positivo. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Stereo Just Talk, onde eu converso com pessoas que vivem o Stereo Just Talk Style, que vivem em alta performance e estão indo para o seu próximo nível de resultado. Muito prazer. Meu nome é Vitor Coutt e eu tenho criado o inconformismo. Eu sou responsável por todo esse inconformismo das pessoas que estão tendo esse sentimento de inconformismo, estão saindo da sua zona de conforto. E, por falar em sair da zona de conforto, a minha convidada de hoje é a Maria Coutt. Tudo bom, Eduardo? Tudo ótimo. E você? Está bem? Estou bem também, graças a Deus. Eu fiquei tão empolgado que o celular caiu. Então, vamos lá. O tema de hoje, do episódio de hoje aqui, o tema de hoje é emagrecimento. Plano de action. Como emagrecimento de uma forma saudável, de uma forma rápida e realmente menos dolorosa possível. Certo? Entretanto, o que a gente vai compartilhar aqui pode ser usado para a pessoa poder emagrecer, mas não só emagrecer. Pode ser usado para a pessoa alcançar outro tipo de objetivo onde ela queira ter um resultado específico. Certo? Que você tenha um conhecimento sobre alimentação, sobre dieta, sobre jejum intermitente, sobre esses assuntos relacionados ao emagrecimento. Mas isso é importante a gente entender tudo isso para poder emagrecer, mas não só isso. A gente vai precisar também de motivação, a gente vai precisar de força de vontade, a gente vai precisar de entender como que é construído um hábito. Então, a gente vai ter que entender de força de vontade, de disciplina, de mentalidade, de foco. E é aí que eu entro. Então, a gente vai combinar o seu conhecimento e o meu e para você poder sair daqui e poder aplicar esses conceitos de uma forma fácil e simples na sua vida. Mas, para a gente poder começar, as pessoas já estão me conhecendo aqui, mas quem que é a Maria Couto? Quem que é? Conta para o pessoal que depois vai assistir a gravação. Quem é você? Um pouco da sua trajetória. Eu sou sua irmã, em primeiro lugar. Bem chata. Mas eu trabalho como modelo há um tempo já e no vídeo você colocou que há 10 anos. Sim, 10 anos eu comecei a correr atrás do meu trabalho. Mas que eu realmente estou trabalhando como modelo, eu realmente peguei profissionais bons. Que eu fui para São Paulo e tudo mais, vai fazer 4 anos, certo? E nesse tempo, eu já passei por muitas coisas. Sempre fui muito, muito magra. Que quem me conheceu, a Emina, sabe que eu sempre fui muito magra. E aí todo mundo acha que tipo assim, ah, ela já é magra, então vamos falar sobre dieta, nada a ver. Então, não. Eu vou contar algumas coisinhas. E não, eu não fui para sempre magra. Do jeito que eu estou hoje. Eu lutei para chegar e ainda não é o objetivo, infelizmente. Mas vamos chegar lá, né? Desculpa. E o bom de a gente estar fazendo isso é que, lembra quando eu estava aí ainda, antes de ir para São Paulo, aquela época que eu fazia o Muay Thai, que eu engordei. E aí, com você, eu consegui perder bastante medida? Total, eu me lembro disso sim. Então, isso aí é força de vontade e ter uma pessoa te motivando, que é o primordial, certo? Certo, total. E aí a gente tem que ver qual dieta se encaixa em cada um. A gente vai contar como funcionou para mim, como funciona para você, mas sabendo que não é assim para todo mundo, né? Total, porque pessoas são diferentes, metabolismo são diferentes, pensamentos diferentes, opiniões sobre várias constâncias. Então, é muita complexibilidade ao mesmo tempo. Então, é total sentido. Mas é isso. Aqui não está chovendo, tá? Deixando os comentários aí. Não está chovendo. Corduado, mas agora a pergunta que não quer calar, então. Você acredita, então, que é possível emagrecer de uma forma saudável, rápida e menos dolorosa possível? Você acredita que é possível? Eu não só acredito que é possível, como eu acredito que emagrecimento saudável é a única forma de emagrecer realmente. Porque se você não faz uma coisa com consciência do que você está fazendo, não vai adiantar nada. A partir do momento que você parar de fazer a dieta louca, como muita gente fala, e voltar ao seu hábito normal, você vai engordar tudo de novo. Então, não adianta nada. Realmente, não adianta entrar nada. Então, eu acho que com saúde, pensando certinho no que você quer fazer, colocando suas metas e tudo mais, aí sim vai acontecer de você conseguir alguma coisa. E não só dentro dessa questão de emagrecimento, de saúde em si, sabe? Mas em vários outros objetivos que a pessoa quer atingir às vezes, vem muito dessa questão que você tocou num ponto que é o imediatismo. Tipo, a pessoa quer um remédio, uma pílula mágica, que ela vai basicamente emagrecer da noite para o dia. Ou uma dieta super radical, que eu acredito que não é o melhor caminho. É, tudo para a gente é hábito, né? A gente criar um hábito com a nossa saúde, perceber que não só para a estética, mas para o seu corpo faz muito bem estar melhor com ele mesmo, o que você come e tudo mais, é totalmente diferente. Eu não vou ser hipócrita de falar que não como besteira, que eu sempre faço tudo bonitinho, porque não. Eu acho que ninguém é assim, mas se eu tenho um objetivo, eu quero alcançar ele. Eu me permito, mas se é o meu objetivo, eu também vou fazer de tudo para conseguir chegar nele, alcançar. Assim como eu acho que a maioria das situações, ou pelo menos, deveriam ser. Essa questão de comer besteira, eu acredito que assim, a questão não é a pessoa se proibir, se policiar, não comer besteira. Eu acho que o problema está em a pessoa ter esse hábito de ter uma alimentação que não tem regras, sabe? É uma alimentação completamente desregrada. Eu acho que é ter o hábito de se alimentar de uma forma mal e ter um estilo de vida mal. Eu acho que o problema está aí. É, então. E, tipo assim, as pessoas, elas pensam que fazer dieta de qualquer jeito vai funcionar. E não é assim. Eu, por exemplo, não sei as pessoas, não sei se funciona com as outras pessoas, mas para mim funcionou muito melhor. Quando eu me proibia de comer certas coisas, eu não emagrecia de jeito nenhum. E eu sempre estava com vontade de comer alguma coisa. Então, a hora que eu conseguia comer, tipo, uma barra de chocolate, eu estava com muita vontade de comer, muita mesmo. E aí, eu nunca aceitava comer. A partir do momento que eu aceitava que eu poderia comer, eu queria comer a barra inteira, entendeu? Eu, tipo, eu não conseguia comer um pedaço de chocolate. Eu tinha que comer tudo. A barra inteira. E eu acho que não é assim. Então, se você se priva, a hora que você começa a comer, você não quer largar mais. Agora, se é uma coisa que você, tipo assim, ah, me deu vontade. Beleza, eu vou comer, sei lá, dois quadradinhos. Você vai lá e compra dois quadradinhos, entendeu? É melhor do que você ficar se restringindo e depois querer comer tudo e mais. Uma barra inteira. Eu acredito que a palavra interessante para essa questão é ter economidade. que basicamente seria um equilíbrio, um equilíbrio saudável. Aquelas pessoas que são 80, que são 8 ou 80. Tipo, ou ela come... Ou ela é... Ela é... Como é que eu posso dizer? Pô, a merdota saiu, galera. Ai, meu Deus, a merdota... Pô, a merdota saiu. Tchau, tchau. 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 Inclusive, até hoje eu tô procurando me manter uma alimentação mais saudável. Mas é questão assim, eu deixo besteira talvez mais pro final de semana, entendeu? Tô com vontade às vezes de comer um hambúrguer, alguma coisa assim. Aí deixa pro sábado ou deixa pro sábado ou deixa pro domingo, só que também não é toda semana, entendeu? Às vezes é a cada 15 dias, a mesma coisa um chocolate, entendeu? Porque, só que eu faço essa questão que eu faço essa questão que eu acabei de falar, basicamente eu vivo o que eu falo. É, e sem contar também que aí em casa é tudo sempre bonitinho, né, né, a alimentação é sempre bem saudável. É diferente de... Você quer dizer da alimentação ou do horário também? Sim, da alimentação. E aqui em casa também tem tipo questão de... Porque quando eu vou pra ir... Pode falar, moedada. Quando eu tô aí... Quando eu tô aí, eu sempre percebi que a minha mãe, ela se preocupa sempre em fazer a comida bem saudável, né? Tipo, bem salada, umas coisas mais naturalzinhas, assim. É totalmente diferente de morar sozinha na correria em São Paulo ou não morar sozinha, mas a correria de São Paulo em si, ela não te dá tempo de comer. Então, tipo assim, muitas vezes eu comia qualquer coisa porque era o que tinha na hora e eu tava com fome. Então, isso aí é falta de planejamento e hoje em dia eu sei que é totalmente diferente. Mas antes eu fazia isso, eu saía e me dava fome, eu parava na rua, comprava um salgado, comia. Eu ficava sem almoço e não comia nada depois. Totalmente desregrado. E aí é uma coisa que eu sei que não é bom, né? Não. E por falar em coisas desregradas, a gente tá saindo completamente aqui do script, da live e do roteiro aqui que a gente se planejou aqui. Então, vamos procurar seguir o roteiro só pra mim não me perder muito. Comigo, você sabe que não tem como ser centrado em um assunto. Você vai entrar em vários outros... Não, mas relembrando que isso daqui é uma live série, hein? Nós somos... Agora nós somos profissionais. E assim que vamos ao passo a 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 passo a